Nesse próximo tópico, eu tenho as informações de geração da minha usina. Assim como na tela inicial, eu tenho esse gráfico, porém aqui no menu, onde tenho as informações de geração, eu vou conseguir ver com mais detalhes esses dados, certo? Então aqui eu posso selecionar outros períodos, além do dia de hoje, da semana, do mês, do ano, e também do período específico que eu queira estar visualizando esses dados, certo? Logo abaixo do gráfico, eu vou ter algumas informações, como novamente, a potência em quilowatts pico da minha usina, como o gerado dela nesse período em que eu estou visualizando e o desempenho dela, certo? Em percentual, né? Aqui ela está me informando quantos porcentos a minha usina gerou do que era esperado, certo? Então se eu coloco aqui na semana, esses dados também vão se ajustar de acordo com o período que eu estou visualizando. Aqui no gráfico, ainda assim, eu consigo também ver a situação climática da região da minha usina, certo? Eu vou conseguir ver aqui se foi um dia ensolarado, se foi um dia que teve nuvem, se foi um dia chuvoso, certo? E no gráfico do dia, do lado do canto superior, onde tem o nome da sua usina, ele vai dar a situação climática prevista para esse dia de hoje, tá?